Batatinha frita 1,2,3 Ai, Tupanchek já vai tão cedo Nossa, ele me dá de ser tão rápido Eu caí a tempo quanto saia Sai quanto eu não posso no servo do meu agora Uma servo que eu estou mostrando ai pra você mentalmente Olha aqui sua Ana Baird da Pink Sigo de Ei, aqui no lugar de pobre Saiba que o meu pai Se eu morresse chamando meu pai, ele só iria dizer Ei, gente, não tome tiro na cara As falsinhas vão ficar feias Gente, melodia fraca Pra ser a última que nós vamos ouvir Eu que eu sei, não é o mais Oh, cacau, que a minha tila já vai dar Ai, que que Luka Que coisa mais ruim Isso que eu chamo de aventura Nossa, eu me senti muito assim Luka Vamos, explica pra ele, já tá lá Toma, Alia, pelo amor Corra, mulher Quer saber? Miragem Agora eu só correr atrás da miragem Caso você pegue esse doze, não Alia, eu não queria esses pessoas Mas como são miragens, elas só vão passar Direto por elas Ai, olha, foda-se Então Nem pergunta De acordo com os meus cálculos Tem uma chance de 28% de eles chegarem vivos aqui Como o caralho já chegou até ali? Tchau 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 Tchau